Arrumamos tudo com muito carinho pra você, Vitória. A roupa de cama é toda nova, eu que escolhi. Claro, a mando do doutor Ricardo. Você gostou? E as rosas? O José colheu... Ai, tá tudo muito lindo, dona Antônia. Assim, essas rosas tão perfumando o quarto. Até parece que eu sou especial, né? E não é. A gente gosta muito de você, Vitória. Ai, eu tô ficando muito sem graça com isso tudo, dona Antônia. Eu vou falar um negócio pra você. Eu só aceitei ficar aqui no quarto do Daniel pra não ficar batendo boca com o doutor na frente dos outros, sabe? Mas que tem, me botar aqui, sabe? Só que eu não engravido, entendeu? Ele gasta uma dinheirama com o lençol com o travesseiro, tudo à toa. Ah, não, por mim, eu preferia ficar lá no quarto da Berenice, de jeitinho, como sempre foi, né? Vitória, põe uma coisa na sua cabeça. Você não é mais empregada nessa casa. Você é uma hóspede, exatamente igual ao doutor Vicente, dona Sofia, Beatriz... Ai, não me fala o nome dessas, pelo amor de Deus. Eu já vou comer meu fígado, que aposta quanto? Ninguém vai fazer nada contra você, não. Eu te prometo. Fica tranquila, que eu já avisei a todos que não admito que você seja destratada aqui. Valeu, doutor, obrigada. Mas, olha, eu sei me defender sozinha, tá? Vitória. Eu tenho certeza disso. Ó, eu tentei fazer o possível pra deixar o quarto mais agradável pra você. Antônio comprou aí as roupas de cama, as toalhas, os travesseiros, são todos novos. Eu vi, doutor, eu vi, obrigada. Mas, ó, eu tava até falando pra dona Antônia, né? Por que vai que eu não engravizo? O senhor vai gastar uma dinheirama toda sem ator, né? Isso não existe. Vai dar tudo certo. Você é uma moça tão... saudável, forte. Eu tô muito feliz de te ver aqui, no quarto do Daniel. Tenho certeza que meu filho também aprovaria. Se pudesse. O que que foi, Antônia? Fiquei emocionada com o que o senhor disse. Eu também acho que o Daniel ficaria muito feliz. Ah. Bom, eu vou voltá-la pra sala. Fiquem à vontade as duas, com licença. Eu estou muito feliz que você esteja aqui. E o Daniel também. Você acredita nisso? Eu posso te dar um abraço. E pra você perguntar, dona Antônia? Ai. Seja muito bem-vinda, minha querida. O Daniel vai te proteger. Eu tenho certeza. Também tenho. Ai, agora vamos lá na cozinha, que eu tô morrendo de saudade das maninhas. Quero dar um beijão nela, vamos. Ai, mas que saudade de vocês. Ainda voltou por cima da carne seca, hein, colega? E a gente agora fala como contigo? É... Madame Vitória, a senhora gostaria do seu café da manhã. na varanda ou na piscina. Ali, você experimenta me chamar de madame pra você ver o que acontece com você, tá? Eu vou pensar se ela beija a pessoa. Minha vida só vai mudar por fora. Imagina, ela queria porque queria dormir no seu quarto, minha menina. Ah, é claro! Olha que honra! Euzinha dividindo o quarto com a mãe do neto do doutor Ricardo! Ah, meu Deus! Meu Deus! Eu ia pregar o olho. Eu não ia pregar o olho esses negócios de proveito aí, tudo de mentira. Não acredito. Tô eu lá dormindo, no meio da madrugada, aí, paf, o neném resolve nascer. Meu Deus, eu nunca vi tanta bobagem de uma vez só. O bebê vai nascer do mesmo jeito que todos os bebezinhos e você sabe muito bem como é, né, Brilha? Ai, gostei de te ver chegando de motorista, hein, no quesito chique nota 10. Não, vocês estão entendendo. Chegou aquele carrão do doutor Ricardo na vila, veio todo mundo ver, assim, e se você é, tadinho, todo fofo, todo embecado, assim, indo lá se despecar no subúrguo pra me pegar, gente. Mas ele tá adorando, Vitória, e espera que tem mais. Ele não te contou, mas agora ele é seu motorista particular. O quê? Ai, meu Deus, isso não vai prestar. Eu de motorista, gente. Não, mas se você é todo elegante, vai parecer que eu roubei o carro, né? Xiii. Ai, meu Deus.